One Piece capítulo 1029 saiu, não vou enrolar, então já deixa um like aí e bora. O capítulo começa com a continuação do Sanji lutando com o Queen. Vemos geral surpresos porque a espada do Queen quebrou, e eles questionam se foi hack do armamento. Só que o Queen logo fala que se lembra que o Judy falou sobre fazer humanos mais resistentes, com fator de cura mega acelerado e com coração de gelo, ou seja, sem emoções. Com isso, o Sanji começa a fugir dizendo que ele não quer se tornar igual aos irmãos dele. Cara, essa luta tá igual aquele meme, o Queen querendo que o Sanji use o traje, ele tipo, sai bicho, todo dia é isso. Enfim, o Sanji no meio do caminho ainda leva a bala de uns randos ali, né, e nada acontece com ele. A resistência do Sanji é muito braba, cara. Imagina com a produção do traje, o Queen tá pedindo pra apanhar, mano, na moral. Aí a cena muda pro Lau e o Kid enfrentando a Big Mom. O Kid tá lá no chão sentindo dores fortes de cabeça, e a Big Mom tá indo atacar ele com o Napoleão. É aí que o Lau usa o Conta-Shock nela, que obviamente não faz nada. E pra piorar, o Prometheus ainda joga uma rajada de fogo muito doida no Lau, jogando ele pra longe. A Big Mom dá um pulo, gira no ar e ainda usa o Napoleão contra o Kid, que ainda consegue tancar o golpe, mano. Doideira. Aí vamos pra parte final do capítulo, com o Hawks enfrentando o Killer. Enfrentando o Killer? Tá mais pra inventar a parede, porque ele tá batendo a cabeça na parede. Aí o Killer pede pra ele parar, chegando a oferecer a própria vida pra libertar o Capitão dele. Mas o Hawks tá nem aí, e fala que o Killer e o Kid vão se arrepender por estarem do lado que está contra o Kaido. Mas aí o Killer bota a cabeça pra pensar e pergunta sobre o que aconteceria se ele desse um dano no Hawks, que não tem pra onde ir. Ele responde ali que todo dano vai pro boneco, mas o Killer mesmo assim resolve atacar e corta o braço esquerdo do Hawks. Mais um personagem sem braço pra uma pisa. Eu só achei que foi fácil demais pra ele arrancar o braço dele. Mas enfim, Hawks mais uma vez apanhando nesse arco. O Killer faz a sua segunda pergunta. Dessa vez sobre o que aconteceria se ele retirasse o boneco de palha do braço desse padre. E o Hawks parabéns a ele, dizendo que ele não tem mais vidas pra sacrificar. Então ele invoca o ceifador, que não serve pra merda nenhuma. O Killer de novo, com uma facilidade gigantesca, corta a cabeça do ceifador e fere Hawks, derrotando ele. Ai ai. Não tô dizendo que ele não deveria ser derrotado pelo Killer. Só acho que deveria ter tido um pouquinho mais de dificuldade. Mas beleza. O Kid levanta de boas agora e o Killer fala pro parceiro dele seguir em frente. E assim, fim do capítulo 1029. E agora eu quero saber de vocês, o que acharam desse capítulo? Gostaram da luta do Killer contra o Hawks ou esperavam mais? Ah, e o Kid agora que tá de boa pode lutar com tudo contra a Big Mom. Não que eu ache que ele tem força suficiente pra vencer uma Yonkou, mas sei lá né. Além de que tem aquela parada do Oda ter dito que esse ia ser o ano do ruivo. Vai que ao invés do Shanks, ele estivesse falando o Kid vencendo a Big Mom. Nunca se sabe. Mas de qualquer forma, o Shanks meio que acabou salvando a vida do Kid né. Cortando o braço dele. E o Sanjo, será que ele vai ficar correndo por muito tempo do Queen? Espero que não. Talvez ele esteja muito próximo de libertar o poder elemental dele. Que com certeza vai ser algo relacionado ao fogo. E eu espero que seja uma técnica bastante ofensiva. Porque mano, os poderes dele atuais não tão sendo tão assim né. Enfim, o vídeo é esse. Eu sei que eu atrasei, mas tá aqui. Se você chegou até aqui e quiser ajudar o canal, aí na descrição tá meu Pix no PicPay. Caso você queira mandar algum valor aí. Se conheceu o canal só agora e gostou, se inscreve pra não perder nenhum vídeo de One Piece quando sair. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho